Olá, inscritos do canal, mais um vídeo com vocês, e tamo aqui pra falar de que é a segunda temporada do Loki, mano, episódio 1 com spoiler hoje, hein, galera, então já se acomoda aí, aperta o sininho, hein, aperta o seu like, vamo lá. E já começa como, galera, né? A série já começa assim, todo mundo correndo pra lá e pra cá, porque assim, galera, o Loki tá em deslize temporal, ou seja, ele tá indo de momentos em momentos no passado pra TVA, e voltando no presente na onde ele tá, né, que era TVA, a gente sabe disso. E tem aquele momento na série, galera, que rola uma conversa de como parar o Loki de ficar indo pro passado na TVA, né, indo pro passado na TVA, e juro pra vocês, galera, que fiquei meio bugado nessa conversa, mano, quem não ficou, não é mesmo, galera, quem não ficou, não é mesmo? Tem uma cena em que o Loki escuta uma conversa em um gravador de voz do King, mano, pensaram que eu não ia falar dele, né, pensaram que eu tinha esquecido, né, mas enfim, falando da Sylvie. E tem aquela parte que o Morbius tema ativar, né, a máquina pra poder, né, tipo assim, galera. E tem aquela parte que o Morbius tem que ativar a máquina pra poder puxar o Loki pra parar aquele deslize temporal. Também me lembrou muito, galera, aquela ponte do arco-íris, né, quando Thor tá lutando com o Loki, me lembrou muito essa parte. Isso foi um pouquinho do que acontece no primeiro episódio, mano. E pra vocês, pra vocês ficarem sabendo, a senhorita minutos não é confiável, tá, galera? Então descarta ela e esquece. Esse foi o vídeo, tá, galera? Até o próximo. Fiquem com Deus. Falou, galera!